Vamos juntos até as duas e meia com muita notícia e informação. Aqui em Cascavel, os proprietários de uma distribuidora de laticínios tiveram uma noite desagradável e com prejuízos. O que aconteceu por lá, Bia? Questão, situação aí de assalto, né, Parra? E foi um prejuízo de 25 mil reais em produtos. Essa empresa, essa distribuidora que fica no bairro São Cristóvão, região leste de Cascavel, foi alvo dos bandidos, então, na última noite. É que eles tinham acabado de chegar com o veículo para descarregar as mercadorias, os funcionários dessa empresa, quando foram rendidos por pelo menos cinco bandidos, sendo que dois estavam armados, segundo as informações das testemunhas. Eles fugiram levando o carro da empresa com todos os materiais, 25 mil reais, em produtos de laticínio. Logo na sequência, esse veículo chegou a ser localizado pela polícia, no bairro Presidente, foi levado à delegacia e deve ser retornado para o proprietário. Só que os produtos já não estavam mais lá. Esses bandidos vão encontrar alguma forma de vender e conseguir dinheiro. Afinal de contas, 25 mil reais. Prejuízo deixado para o empresário parra.